Olha, nós somos obras das mãos de Deus, somos servos escolhidos a dedos, preparados por Ele e para Ele, para serví-lo. O Salmo 103, versículo 22, fala da seguinte maneira, para todos nós não perdermos a bênção, Bem-dizei ao Senhor todas as suas obras. Você é uma obra de Deus. Quer queira, quer não. Não, missão, Deus não existe. Quem é que fez o corpo humano com tanta perfeição? Pergunta os doutores para lhe ensinar como é que há a formação de um nenenzinho no útero materno. Como é que ocorreu os pormenores? E você vai ver que Deus estava lhe preparando para a vitória, para o futuro. E continua o Salmo dizendo, em todos os lugares do seu domínio. Então você deve dizer que a sua alma vai bem dizer ao Senhor em todo lugar do domínio dele e diz assim, Bem-dize homem-alma ao Senhor. Acertou. Vamos ver essa pessoa abençoada. Eu era surda de sua vida há 21 anos. 21 anos? 21 anos. Só ouvia desse? Só ouvia esse aqui. E por que ficou surda? Porque minha filha, quando o nenenzinho, ela bateu a mão e eu furei com o grampo. Só estava coçando com o grampo? Isso, ela bateu a mãozinha e furou. Olha como é que o inimigo faz, né pessoal? Tapa bem aqui. Como é que é o nome da filha que deu o tapa? A Renata. A minha filha. Você tem raiva dela? Não, pelo contrário, eu a amo muito. Amém. Então, palmas para Jesus. Agora vamos orar. Deus, que essa pessoa também tenha essa fome, essa sede de louvar o Senhor como obra tua. Ela possa reconhecer e exaltar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida. E mando todo o mal sair da vida dela, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.